Se tem bandido agindo, tem polícia trabalhando. E a Polícia Civil do Estado de Goiás cumpriu seis mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão, Brunoso, contra uma organização criminosa que estava aplicando golpes de falso financiamento e falsa venda de consórcio. Essa organização agia da seguinte forma. Eram criadas empresas falsas e depois eram feitos anúncios em redes sociais, aqueles anúncios de vende-se um veículo com condições diferenciadas, não precisa consultar o sistema de proteção ao crédito, consórcio facilitado. E dessa forma, a vítima era quase que convencida a pagar uma certa quantia, a antecipar uma quantia, um valor, e depois a empresa simplesmente desaparecia. Essa associação foi identificada e parte dos envolvidos foi presa durante essa operação da Polícia Civil. Acredita-se, Brunoso, que essa associação aplicou mais de dois bilhões de reais em golpes e um detalhe, um dos registros que a Polícia Civil conseguiu foi de uma comemoração, os integrantes dessa organização comemorando, festejando a captação de mais de dois bilhões de reais. Por enquanto, esses criminosos estão à disposição da Justiça e vão responder por esses crimes.